Bom dia, tamo ai subindo, vai biturungo, olha só o visual Último visual, antes de entrar na nuvem Vamos embora, estou com muita dor de cabeça, o peixe está bom, mas é isso ai Vamos embora, uma hora e 48 minutos, estou satisfeito, bem legal, vai descansar, tomar café da manhã Vou aproximar umas frutinha, água, uma barrinha de cereal, esperar abrir a condição, acho A ideia é seguir o centro de terra, ir para roubar lá junto Dia lindo pessoal, estamos aí decolando, condições estavam funcionando O problema é que durante a minha estadia ali em Governador Valadares as condições não Estavam muito boas, como vocês podem ver tinha muita umidade, estava tudo muito verdinho Para essa época do ano não era muito comum, mas é isso ai, é o que temos e vamos fazer sempre o nosso melhor Peguei uma termãozinha boa, fiquei ali esperando na base até o Adelson chegar E quando ele decidiu tocar foi atrás Dia lindo, maravilhoso E é muito esquisito voar em cima dessa montanha Por conta das convergências que ocorrem ali nesse pico E os ventos ali que giram no rotor e coisarada, é estranho pra caramba Depois que a gente desconecta da montanha, fica normal Então é isso ai, já saímos da montanha Na minha visão assim, é meio longe você fazer a primeira conexão A gente já chega abaixo na próxima termal, mas deu certo ali, conseguimos conectar E já fomos seguindo em direção leste-sudeste É um pouquinho roubada aí nessa direção, mas era o que tinha para esse dia O vento predominante estava empurrando nessa direção Mesmo que fraco, mas era o mais favorável E eu fui ai atrás do sem terra É muito interessante de ver como as formações das nuvens Estavam bem nítidas, né Na nossa frente o caminho estava bem nítido É isso ai, a gente foi uma atrás da outra Até então nada demais Termal de no máximo 3 a 4 metros por segundo Bastante constantes A condição estava funcionando bem E é isso ai, nunca tinha feito um cross assim De long, de média distância com alguém E foi bem interessante entender sobre a tática de voar meio que separado Em inglês seria offset Ou seja, um do lado do outro com pelo menos uns 50 metros de diferença Para você realmente ir mapeando onde está a melhor linha e a melhor termal, né E pelo meu ver Parece que as melhores linhas estavam sempre mais para a esquerda Então a gente acabou atravessando o rio E a partir dai, ali eu já fiquei meio tenso Porque eu até vi essa formação, essa sombra ali na direita Mas estava meio complicado de achar a conexão ali Como o vento estava empurrando assim paralelo a direção do rio Mas aí deu certo A gente conseguiu achar E infelizmente eu não consegui acompanhar o núcleo que o Sem Terra pegou E aí também vai muito da minha tática de voo, né Eu estava tentando ser um pouco mais conservador Pela minha experiência de ter se frustrado várias vezes De tentar avançar com muita velocidade Aí muitas vezes eu pregava Então a minha tática era mais conservadora E o Sem Terra ele já tem um pouco mais de experiência Um pouco não Ele tem muito mais experiência que eu E ele decide voar rápido, né Para tentar não cair no ciclo Decipante, vamos dizer assim, né O ciclo que está dissipando as termais Ele quer acompanhar a condição E aí ele tocou meio que ali A decisão dele ter tocado ali foi meio contra vento Aí eu já não estava muito querendo ir naquela direção A gente se encontrou de novo durante o voo ali E olha que lindas essas imagens Aqui a gente já pode ver como a condição está mais sombreada A incidência do sol já não está mais tão vertical Está criando já algumas sombras no relevo E ali a gente já está percebendo que as termais já estão ficando mais fracas Mais falhadas Já não estava mais subindo tanto Estava difícil de alcançar a base da nuvem Ali o sem terra já decidiu já tocar Ele não esperou chegar até a base Na minha visão ali já foi um dos primeiros erros que a gente cometeu nesse horário Já era perto das três horas E de ter tocado baixo assim Acaba que não coloca a gente numa posição muito favorável Porque para você tirar do chão já fica mais difícil Na minha visão E a gente está dentro de um buraco azul Agora que eu estou vendo Na minha visão seria o ideal tentar manter alto Desacelerar um pouco o progresso Mas tentar manter alto Porque às vezes a gente consegue passar no entreciclo um pouco mais alto Ali a gente ficou já bem baixo Mas ali quando ele começou a subir eu já fiquei mais aliviado A pessoa fica tensa, querendo ou não Você fica tensa quando começa a ficar baixo E ele estava um pouco mais alto que eu Então ele pôde ir mais adiante E eu senti que subiu aqui Então já marquei a termal Caso ele não encontrasse nada lá na frente Ele ia acompanhar eu aqui nessa termal aqui Aqui a gente ia estar bem baixo Talvez uns 70 metros do chão Então eu fiquei marcando essa termal aqui Às vezes um zero a zero Às vezes subindo menos de um metro por segundo Aí ele conseguiu algo lá na frente Aí eu já fui atrás E a gente ficou ali batalhando E termal bem falhada O núcleo da termal estava sambando assim Para um lado, para o outro Então bem difícil de você achar o núcleo Ou manter dentro do núcleo Já está um pouquinho mais chacoalhado também Mas já subindo um pouco melhor Do que aquela primeira termal que eu peguei ali Agora a questão é de sobreviver Já está na finaleira É engraçado que em Governador Valorado Ele sempre tem tipo uma semente de uma árvore Que parece uma penugem assim E ela sempre vai em direção a termal É muito engraçado E sempre quando passa uma penugem dessa Pode ir atrás dela que vai ter uma termal ali Eu trabalhando bastante Tentando achar o núcleo Cada vez que eu sentia que subia um pouquinho mais forte Eu abria um pouco Cada vez que estabilizava A termal Eu tentava manter o giro Então estava isso Consegui alcançar o sem terra Estou até passando ele Estou passando mestre Mas não adianta Você tem que Tem várias questões que você tem que observar Durante um cross desse Você sempre escolher a melhor linha Sempre estar de olho Isso é uma coisa que eu aprendi lá com Cícero De Governador Valadares Você tem que estar sempre de olho na velocidade Sempre de olho no planeio Para você realmente Aproveitar o máximo Da energia que Que oferece A condição E aí de novo A gente estava numa termal boa Claro que não estava subindo tão bem Mas Ela Estava subindo Entendeu? E ali o sem terra já decidiu novamente Ir para frente Na minha visão De novo Um erro Porque a gente saiu baixo A chance de você achar algo melhor Lá na frente E sombreado do jeito que está É pequena Querendo ou não Então Talvez seria mais sensato Ter ficado Naquela termal E ter subido um pouco mais Para depois Tentar alcançar O próximo gatilho E o próximo gatilho Para mim Era óbvio Que era aquela pedrona Lá na frente Né? E aqui Bem interessante Olha só como O sem terra Ele escolheu uma linha De novo Mais para a esquerda Mais em cima do relevo E eu estou mais perto Do vale Né? Tem um vale aqui Que anda paralelo A direção que a gente está indo Não esse que está cortando Aqui embaixo E E ele conseguiu Uma linha melhor Não sei se ele estava acelerado Se ele estava Se ele estava Voando velocidade Máxima normal Se ele estava voando Mão alta só Sem acelerar E a vela cabeceando E eu tentando Eu não estava acelerando Eu estava tentando Ficar no meu melhor Planeio E aqui já estava Aquela dúvida Será que eu pouso Nesse morrote Aqui na minha frente Ali ele já estava O sem terra Estava me alertando Sobre a fiação Que tem Muita fiação De alta tensão Eu estava com a câmera Na boca Porque tinha acabado A bateria da 360 Que estava engatada No meu capacete E eu só tinha A GoPro Hero Acessível ali E o melhor jeito Para filmar Era botando a câmera Dentro da boca Olha que interessante Aqui Vento de cauda Dá para ver No instrumento Ali Estamos a 320 metros De altura 50 do relevo Na verdade Menos Estava ali Uns 15 Do relevo Sempre tinha um pouquinho De energia E eu pensei Será que vai Dar um Low save Aqui Acho que não Muito sombreado E é isso aí Finaleira Olha só Que linda Aquela montanha Na nossa frente Poderia ter Se a gente Chegasse a ser Um pouquinho Mais alto Poderia ter Funcionado Porque eu acredito Que aquela pedrona Ali Com certeza Está esquentando Bastante Ou pelo menos Ela está servindo Como um ótimo gatilho E o vento Está batendo Assim Desse vale Paralelo A essa estrada E batendo Naquele moço Lá Um excelente voo Muito divertido Muito cênico Passar por cima Do rio Ter todos aqueles Visuais incríveis Um relevo Incrível Agora Concentração Tem muito fio De alta tensão E tinha Essa ideia Também De atravessar Esse laguinho Ali Tentar Talvez Até Engatar Ali Naquele Morrote Talvez Esse lago Já serviria Como um gatilho Mas Eu decidi Não Melhor não Vamos escolher Um pouso aqui Do lado da estrada Fica mais fácil E também Ainda bem Que eu não Atravessei Porque tinha Um fio de alta tensão Que cruzava Esse vale Bem na direção Da montanha Então foi A melhor escolha Foi Ter abortado Essa ideia E Pousado aqui Em segurança Porque aqui Eu já tinha certeza De que Não ia ter nenhum Obstáculo Que poderia Causar Algum risco Isso aí Curte Comenta Se inscreva No canal Irado Parabéns Eu acho que é Irado Se a gente chegasse Um pouquinho mais alto Descostava Descostava ali Virado Parabéns Parabéns pra nós Roubadinha clássica Só um pouquinho Nós vamos caminhar 80km 80km Top demais Roubada Pura Máquina doida Vai Vem ter vovô E Vem Bosé Doida 20km зы É Living us Entendeu Eu Da gebrachtá